Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar mais um livreto daquela série O Mínimo Sobre, que é O Mínimo Sobre Distopias, do escritor, cronista, jornalista Paulo Brighi, que é esse livreto aqui. Mas antes de falar um pouquinho sobre ele, eu gostaria de pedir que se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com pessoas que também têm interesse nesse tipo de assunto, e também na descrição do vídeo eu deixarei um link para quem tiver interesse em adquirir o livreto e um cupom de desconto que pode ser utilizado no site da VIDE Editorial. Bom, trata-se de um livretinho editado de forma semelhante aos dessa série e ele vai falar, como o próprio nome diz, sobre distopias. Então, ao longo do seu escrito, ele vai falar sobre o 1984, e ele começa falando, na verdade, sobre a Divina Comédia e ele escolhe ali, como Dante teve guia vigílio durante a maior parte da Divina Comédia, o Paulo Brighi vai escolher o Winston, que é justamente o personagem principal do livro 1984, do escritor George Orwell. Então, ele vai falar inicialmente sobre o 1984, o admirável Mundo Novo, o Fahrenheit 451, Moscou 1979, e o Senhor do Mundo, do Padre Benson, que é inclusive um livro que eu já fiz resenha dele aqui no canal. E como ele fecha o livro? Ele fecha o livro com uma crônica chamada A Pira dos Livros Conservadores, onde ele faz uma crônica ali na qual agentes do Estado bateriam na porta do seu apartamento em busca de livros que, naquele momento, não seriam mais aceitos. O interessante é que esses livros servem de indicações de livros que, além dos citados em 1984, o Fahrenheit e o Aldous Huxley são livros que eu acredito que todos deveriam ler. Ele vai falar sobre os Lusíadas, o Senhor dos Anéis, os Sertões, o Arquipelago Gulag, As Confissões, O Imbecil Coletivo, O Inquérito do Fim do Mundo, Othello, Macbeth, Mensagem, O Alienista, Apologia de Sócrates, Ilia da Iodiceia, Édipo Rei, O Processo, Moby Dick, Crime e Castigo, Contos de Flannery O'Connor, Escuridão ao Meio Dia e A Divina Comédia. E aí tem uma frase emblemática aqui, E o único paraíso que existe é o que vamos construir aqui. E todos esses livros seriam enviados para serem queimados, pois não seriam aceitos, conforme ele retrata na crônica, que também é um fato que acontece nesses livros distópicos. Em especial, eu citaria o 1984. A cena é até semelhante com a caracterização da cor cinza, ali que é essa coisa sem vida que ele vai falar. Os quatro agentes saíram do apartamento em cinco minutos depois, voltaram trazendo um objeto em forma de cone, de cor cinzenta, metálica. Pela boca da pira, ela ia enfiando um a um os pobres livros, enquanto a casa era tomada por uma fumaça negra e atordoante. Eu lembrei justamente da caracterização ali do 1984, onde o Winston ali captava as mensagens, algumas eram excluídas e outras eram enviadas para ser publicada. a transformação de pessoa em uma não-pessoa, justamente essa sanha de destruir toda a cultura que nos foi legada por aquilo que é chamada cultura ocidental. Bom, então quem tem interesse nesse tipo de assunto, esse aqui é um bom guia introdutório, pois ele vai passar justamente por essas principais obras aqui relacionadas às distopias. Então fica aqui o mínimo sobre distopias do Paulo Brighi. Um abraço e até a próxima!